E aí 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 Aqui é o Miyuki e estamos em mais um vídeo de Zelda Majora's Mask É Sabe quando você Grava um vídeo E depois quando vai editar não tem som? É, aconteceu isso comigo Então eu vou mostrar Então eu já sei o que tem que fazer Porque eu já gravei esse episódio, sabe? Semana passada Por isso que ele não foi ao ar semana passada Porque já era tarde pra gravar de novo É isso que acontece, sabe? Aí... Eu só vou fazer tudo rapidinho aqui Não! Aí eu ainda erro, né? Eu vou fazer tudo rapidinho aqui e tal Porque eu já gravei esse episódio Então não, assim Não... Estranhem Porque eu já vou saber fazer tudo Pelo menos a maioria do que eu lembrar, sabe? Ahn... Tá, eu sei que eu tenho coisa aqui Tá Lembrei já Tá Então não estranhem Porque geralmente Eu vim aqui Eu... Não Poxa! Olha isso! Agora sim Agora... Esse negócio aqui é temporário, certo? O que a gente faz? A gente vai lá e vamos abaixar Eu esqueci o que eu tenho que fazer Eu acho que eu esqueci o que eu tenho que fazer Eu acho que eu esqueci o que eu tenho que fazer É tão... Ó aí, ó Agora não vai dar tempo Eu vou ter que fazer tudo de novo Porque eu sou uma inteligente Eu dei toda a volta Mas que... Que antícia minha, gente Que antícia minha Só vai ter que ser cortado Agora vamos fazer certo, gente Vamos fazer uma santa certa aqui, né? A gente não precisa dar toda a volta pra subir nesse, né? Vamos ser um pouco mais inteligentes dessa vez Ó... Aí aquele negócio abaixa E a gente pode subir por aqui Porque... E eu dei toda a volta pra subir naquele Porque eu não lembrei E apesar de eu já ter feito tudo isso aqui Eu ainda esqueci um pouco de como é que se faz Mas tá tudo bem Tá tudo bem E chegamos aqui Numa parte onde... Ai... Isso escorrega Tem essas rampas, tá? Isso aqui vai ser bem radical, gente Tá? Bem radical A gente pega um impulso aqui Impulso não, né? Sabe? Escorrega aqui pra... Não congela, seu retardado É isso mesmo Tá... Eu tenho que deslizar essa parte aqui Mas só tem que tomar cuidado pra não cair Porque eu caí umas 10 vezes no outro episódio Era uma coisa que eu ia cortar bastante Mas... Nem precisei Porque... Fiquei sem áudio No jogo Tá... Então é aqui a primeira porta, eu acho Se eu não me engano Ah... Oi... Como é que faz? Eu não ganhei a... Agora que eu lembrei que eu vou ter que fazer Eu vou ter que matar o cara lá de novo Pra ganhar a flecha de fogo Eu tô dando spoiler pra vocês, tá? Mas é que eu tô um pouco indignada pelo que eu perdi de tempo Na verdade eu tô ganhando tempo, né? Porque... No caso eu já sei o que eu tenho que fazer Mas eu perdi uma coisa mais espontânea Uma coisa mais divertida, né? Porque quando a pessoa não sabe Pelo menos eu, né? Quando eu não sei o que fazer Eu acho que eu me diverto mais, sabe? Ah, poxa vida Nossa, cara Para de... Deu Agora se eu me lembre bem Vai aparecer um bicho, tá? E ele... Ele vai sumir quando eu chegar perto dele Aí quando ele começar a fazer umas besteiras Eu... Eu desvio Olha lá Ele vai começar a fazer isso Aí eu chego até ele Tá? Mas não desse jeito, né? Vamos ser... Vamos ser mais rápidos Ó... Assim ele... Agora eu faço Errei! Quando eu acertar, gente Eu mostro, assim, sabe? O que tem que acontecer Isso tem que acontecer Desgracento Eu falo desgracento Porque é uma palavra mais bonita Para desgraçado É um sinônimo bonito, assim, para desgraçado, sabe? Cara, eu não acredito que eu vou morrer aqui Eu tenho fada Quando ele começa a girar assim É porque eu posso chegar perto Eita! Sabe? Agora eu vou começar a correr que nem um... Bicha Sabe que esse cara me lembra alguém do Dragon Ball? É tu, o verdadeiro? Quem é que me... Quem... Quem é que ele me lembra do Dragon Ball, gente, hein? Lá, lá, é o verdadeiro! Errou! Quem que ele me lembra? É um cara magro? Ah! Lembrei! Lembrei de quem ele me lembra! Vocês sabem o... Quando... Quando... Já? Já levou? Já? Mas já? Eu vou dizer para vocês, quem assistiu Dragon Ball Vocês sabem lá na saga do Bu Que tem aqueles... Digamos que são deuses, né? Aí tem aquelas histórias dos brincos e tal Aí tem um véio Aquele véio me lembra desse cara, sabe? Ele era um... Ele era bem jovem e tal Só que daí uma mulher velha usou o brinco dele Por isso ele tem a aparência de velho Tá bom! Agora temos a flecha de fogo Como eu falei que íamos ter E é isso aí! Vamos fazer muitas coisas legais e divertidas Com essa flecha de fogo Vamos até voltar aqui Era muito voltado aqui, né? Era, tá! Eu não sei se eu tinha que fazer alguma coisa aqui Tá, mas... Vamos mostrar uma coisa legal Tá vendo esse cara aqui? Ele morre numa só! Muito legal! E isso aqui? Não vai acionar? Acionou, tá! Porque Ocarina of Time tu tocava Tu descongelava as coisas e acionava também Isso aqui virou um elevadorzinho Muito bonitinho Daí se eu não me engano Tem coisas pra resolver aqui embaixo Do tipo Oia! Ô Link! Tu é o cara, hein? Tem coisas pra resolver aqui embaixo Que é gelo, né? Tem bastante gelo nessas portas aqui E a gente vai resolver isso Eu posso... Opa! Não! É pra subir as escadas! Tá bom! Chegamos aqui! Não! Sobe de volta as escadas! Tem aquele gelo lá, mas ele não serve pra nada Porque eu não sei como é que eu vou... Chegar ali sem... Tá! É engraçado, né? Ter gelo Esse gelo só pode ser algo amaldiçoado Porque como é que tem gelo? Se tem lava lá embaixo, sabe? Daí temos essas portas aqui, tá? Temos essas portas Se não me engano Entre elas eu vou naquela coisinha ali E esse treco aqui do chão vai levantar Então eu vou deixar essa porta pra depois Eu vou naquela lá O que eu já sei mais ou menos o que tem que fazer Eu só não quero acabar tendo que dar um monte de volta Pra ir em algo que eu não fui Então a gente vai aqui É o barulhinho que faz O que que temos aqui? Ah, cara, tu de novo, meu Meu, você não aprende, cara Você não aprende, cara Se bem que eu com o Goros dou uma só nele Tá, essa porta é só dar um atalho Essa porta já tava congelada antes, tá? Cara, eu preciso de coração Você tem coração aí pra mim? Alguma coisa daqui tem coraçãozinho? Oh, não me mata também, né? Não me mata Eu só quero coraçãozinho Tá, isso aqui é só um atalho, tá? Então foi só uma porta descongelada daqui Então eu não lembrava, desculpa Mas tá, vamos naquela porta sagrada ali Eu não sei qual das portas Só que eu tenho aqui Acho que eu vou nessa aqui Porque é a que eu fui da outra vez Ah, o episódio passado, gente O episódio que eu perdi Foi tão legal Que eu morri tantas vezes, né? Tantas vezes não Eu caí várias vezes no treco aqui Nesse treco aqui Vocês tão vendo essas coisas que tem que pular? Eu tinha perdido Eu tinha caído tantas vezes Tantas vezes que eu ia cortar, sabe? E depois chegou E eu gritei cada vez que eu caía Sabe? E... E... Teve até participação do Pampa No Skype Depois do que ele... Enquanto eu tentava Pular os negócios Ele participou Aí vai ter me lancer um malzinho Um malzinho de prêmio Por ter matado esses Esses caras gelados aí Tá? Tem um troço... Ah, quer saber? Eu não vou descer lá, tá? Eu não sei se tem que descer lá Eu acho que não tem que descer lá Eu só vou descongelar o treco aqui de cima Tá? Eu não quero descer Porque se não me engano Eu não preciso descer Aquilo é só um atalho Caso eu desça, sabe? Então a gente vai fazer o seguinte A gente tem três tochas aqui pra coisar E a gente vai fazer assim Mira bem Não sei com que mira, né? Porque... Zelda não tem mira E mesmo assim a gente acerta as coisas Isso... Mira é coisa de... De... De noob, tá? Noob de FPS Porque olha eu aqui sem mira E consigo acertar as coisas E abrir a portinha Tá? Agora a gente vai ali Sem cair, né? Porque eu não sei o que que tem nesse baú Eu não lembro Porque tem algo legal Tem algo legal, tio? Me dá algo legal É uma fada! É sim, fada! Fadas são legais Fadas realmente são legais Tá Agora cuidadosamente E aquela porta ali A gente vai depois, tá? E a gente vai cuidadosamente Nesta portinha Onde tem esse botão Que vai fazer uma coisa mágica Suba! Isso... Isso... Esse treco aqui eu lembro da minha infância, tá? Esse... Esse negócio Eu lembro que esse treco aí do meio Eu não conseguia resolver Foi uma coisa que eu Não conseguia resolver E tive que ir na casa do meu amigo Pra resolver É... Muito legal assim... Acho que era o único colega Que jogava Zelda Era um... Era um... Era um... Alguma coisa que eu tinha pra conversar com ele Zelda Zelda é foda, gente Hoje em dia eu não tenho que conversar com os... Com os colegas, sabe? Tipo, na faculdade Tu acaba a prova E eles falam... Eles falam assim... Bah! Se eu tirar nota... Se a gente tirar nota... Nota máxima Vamo... Vamo todo mundo sair pra beber É... Essas são as conversas, sabe? Triste... Ah... Então... Já que apareceu um... Um treco enorme aqui A gente vai dar a volta por aqui Então... É... Por isso que serve aquele negócio Sai, lobinho Tá? Lobinho... Vocês gostam de lutar contra mim, lobinhos? Vocês sabem que vocês sempre perdem, né? Porque vocês nunca conseguiram me matar Eu nunca morri por um lobo Onde é que tá meu... Ah... Meu escudo, meu escudo, meu escudo Onde é que tá meu escudo? Cara... Qual é o botão de escudo? Aqui esse é o botão de escudo Ah não, ô... 2 contra 1 não vale X1, X1 X1 Eu vou matar teu amigo Eu vou matar teu amigo Poring Morre... Tudo é Poring pra mim agora, né? Eu posso chamar ele de... Febre Sabe os fabre lá do... 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 Baroque? Esse aqui eu chamo de febre Tá? Isso aqui volta Ah... É por aqui? Quem disse que é por aqui? É por aqui? Tio, é por aqui? Não... Não é por aqui Mas pode ser por aqui Pode ser por aqui, né? Pode ser Descongela aí, tá? Ai, 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 ai Ô, cuidado aí Cuidado com essas garras Eu vou ganhar de vocês, tá? Vocês são lobinhos assim? Eu vou ganhar de vocês X1 com lobos Morreu X1 Se você não aceitar a X1, ó Vocês são noob Seu bando de noob Estão feedando Vocês feedam demais É Warwick esse aqui Eu tô fazendo referência de LoL Mas eu não gosto tanto assim de LoL Vou fazer referência de LoLs Tanto que eu fiz referência de Justin Bieber no meu... No meu vídeo de Mega Man E eu gosto de Justin Bieber? Não É só besteira assim, é só besteira pra falar... Cara... E esse lob é muito mais bonito que o Warwick, tá? Só pra avisar assim, pra vocês Os sofazinhos de LoL Esse lob é muito mais bonito que o Warwick Tá bom Temos um botão E temos uma caixa A caixa, não sei pra que que serve Mas temos um botão Vem botão, faça alguma coisa da vida Ajude-nos Ok, um baú Então isso quer dizer que a gente tem que empurrar essa caixa até o baú Será que essa... Não dá pra pular da caixa até lá já Tem que empurrar ela até lá na frente Deixa eu fazer esse teste Tô achando que dá, gente Não, não dá Ah, ó... Essas coisas tentam matar a gente Essas... Essas coisas Essas coisas Ó, aqui... Com essa pedra aqui Eu já... Essa caixa eu já pulo ali em cima E creio que não tenha nada na... No outro andar ali Naquela... Naquele outro... Lá, sabe? Lá Mas... Daí a gente vai continuar aqui Aliás, eu não sei... Não! Cuidado! Eu acho que essas coisas aqui é tudo pra pegar fada É uma coisa assim pra fazer um 100% na fase Porque eu acho que... O que tem depois pra fazer É a continuação da fase No caso, isso aqui eu vou chegar até uma parte Onde eu vou ter que voltar tudo só pra continuar a fase Então eu acho que aqui é um... É só um... Pra completar o 100% da fase mesmo Porra a caixinha Caixinhas de gelo Não! Link! Não! Link! Não! Poxa, Link! Por que, Link? Agora foi Tá... Agora a gente sobe aqui E vamos lá Essas coisas assassinas Gelos são assassinos Então, gente, lembra que... Que... Que nessa parte Nessa... Lembra dessa fase aqui? Que eu tive que empurrar essa pedra até ali? Então aqui vai ter utilidade Que é pular aqui Ai! Eu esqueci disso Sabe coisas assassinas? Tudo que é me assassinar Tudo que é me matar nessa fase Olha isso, até os vasos Tipo, os lobos são os que... Os que menos conseguem me matar Os... Aí os vasos conseguem Os vasos conseguem me dar dano, né? Tá, então aqui a gente meio que fez a... Aquela coisa pra fazer um 100% na fase, né? Porque eu quero todas as espadinhas Ah! E a gente sai aqui Hum... Interessante Tá, então... A gente só tem que... Tá... Ah... Será que se eu me atirar lá embaixo? Ah... Não... Tá, eu vou por aqui Tá? Porque eu quero sair do outro lado Não sei porque eu quero sair do outro lado Se... Se eu sair do outro lado e não for o que eu quero É... Ah... Eu corto Ok, aí saímos Aqui Neste lugar sem saída Yay! Sem... Saída Yay! Ok, como eu chego naquela porta? Porta... Porta azul Muito engraçado, gente Muito engraçado Vamos seguir uma teoria Se eu subir nessa escada Eu saio lá em cima? Me diz que sim Me diz que sim Me diz que... Sim! Era só ter me atirado lá embaixo Agora eu tô no lugar certo Santa Jumentice Pelo amor de Deus Ah... Agora vamos no lugar certo Que eu acho que é aqui Eu só acho, sabe? Eu só acho Eu não sei Eu não sei mais de nada Eu não sei É, aqui mesmo Com licença Senhor Cachorro Bomba Eu vou fazer uma coisinha Para subir lá Eu não quero te matar Tu morre, tá? Morre, morre E... E é lá Magia Agora a gente sai nessa porta Que deve ser um lugar muito mágico E... É aqui, gente É aqui É aqui mesmo Agora, gente Eu não sei quanto que tá esse episódio Porque, tipo assim No outro episódio Eu sei que... Eu parei aqui Mas... Eu tinha morrido um monte, né? Eu tinha caído um monte Eu não sei mais o que que eu... O que que eu... Ai... O que que eu tinha que cortar Mas a gente vai parar por aqui, tá, gente? Eu acho que tá de bom de episódio E tals e tals E é isso aí Muito obrigado por quem assistiu até aqui Joinha em favorito Para ajudar na divulgação E até mais E até mais Tchau 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 Tchau